Música Galera Sandálias aqui, vamos abrir Duas caixinhas Abre a caixa do aperto Caixa do aperto Você precisa de uma chave para abrir esse recipiente Vamos abrir a chave Vamos abrir Vamos ver Qual que eu quero aqui Ai Um choque Nossa, negueve e peixe nem um frio para caramba Essa corte está bonitinha Essa neo 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 Que bonitinha Um lobo ártico Oh, que bonitinha Um lobo ártico Vamos vender no mercado Quanto que é Quanto que é Oito reais Seis reais Cinco reais Seis reais Ai Nossa, estou no choque Cara Seis reais Seis reais Seis dias Exato Não sei Seis reais Seis reais Não sei Seis reais Seis reais Seis reais Falou dia vinte Vinte e poucos Vamos lá Vamos abrir essa Espectral Vai lá Vinhinho Ah, é É Bintinho, bintinho É o bintinho Bintinho, bintinho Start track Podia ser start track Poderia Vamos ver quanto que é Essa daqui Algo no choque Meu teclado Estou chocado Oh, quinze real Doze real Dez reais Tá bom Foi Pachamente o preço Que eu gastei Vinte reais É isso aí Tem essa daqui Essa daqui Galera Deixa eu ver Quanto que está no mercado Acho que isso aqui Não vai ganhar nada demais Sete pila Quatro pila Tá muito barato Vou abrir pra vocês Ah, é básica É básica Nossa É só pra cá Pro pacote Mas é bem básico Não é beno Não é beno Não. Deixa eu acabar aqui. Deixa eu ver quanto que vale. Trinta centavos. Caro pra caramba. Isso aí, até, boys.